Aí, como o resultado do skibboard, hein? Ai, skibboard, vamos ver. É, é o skibboard de pé. É sandboard? Não, acho sandboard, não sei. Ai, ó, joelho ralado. Outro joelho ralado também. Ó o pé. E aqui. Uma pergunta se ele não quer fazer de novo. Pergunta. Lógico, mó da hora, meu. Todo mundo que vem aqui tem que fazer o em pé. O sentado é coisa de mocinha. Né, Guilherme? Sentado é que é pra macho. Porque macho é o que senta, né, Guilherme? É, sentado é que é pra macho. E o retardatário aí? O que você achou aí? Vai ficar um mês fazendo isso aqui, cara. Pedir demissão, vou ficar aqui, ó. Como um trampo de guia. Não sai mais. Falou aí, galera. Tchau, gente. Obrigada. Falou, falou aí. Falou, valeu, fotógrafo. Ah, é, é. E aí E aí Obrigado.